De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei, mas não acreditei Muito bem Vi o tempo passar, o inverno chegar Outra vez, mas desta vez Todo planto sumiu, o encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que eu esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz agora Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz agora Não, não, não Não, 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 não Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não vai embora Não vai embora